E aí pessoal, vocês estão bonzinho mesmo? Então tá, King na área, trazendo mais um vídeo para vocês sobre o melhor widget de app flutuante, Circle Sidebar Pro. Esse aplicativo, pessoal, ele trabalha numa similaridade bem parecida com o PIE Control. Não conhece ainda o PIE Control? Então clique aqui e você vai conhecer esse aplicativo que eu estou falando, o PIE Control. Mas de momento, vamos conhecer o Circle Sidebar. Olha só como que é o aplicativo, pessoal, que interessante. Aqui de início tem aqui, pode mexer aqui, tá bom? Habilitar Wi-Fi, Bluetooth, rotação, lanterna, modo avião. E aqui, todos os aplicativos. Pode selecionar dentre todos alguns ou todos, tá ok? Vamos às configurações. Pessoal, olha aqui. Enable, enable. Aqui é para poder iniciar o serviço. Se deixar desmarcado essa opção, ele vai ficar, o serviço ele vai parar, certo? Startup Boot, esse aqui, pessoal, é para que toda vez que reiniciar ou iniciar o seu aparelho, ele vai iniciar também, tá bom? Trigger Options. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, vamos dar uma modificadinha na cor aqui para a gente poder trabalhar melhor o aplicativo. Pronto. Aqui, pessoal, Trigger Side. Esse aqui, pessoal, direita e esquerda. Olha só. Beleza? Para quem é canhoto, tá bom? Para quem é destro. Trigger Switch. Pessoal, isso aqui é a calibração dele, tá ótimo? Olha só. Olha só. Tag Rate é o tamanho dele. Quanto mais alto aqui, maior ele fica, tá bom, pessoal? Normalmente, quando a primeira vez que o aplicativo é aberto, ele vai estar todinho, ele vai estar 100% dessa forma aqui, tá bom? Mas aí, dá para poder estar melhorando de acordo com o que ele é de cada um. E aqui é a posição dele. Para baixo, para cima, de acordo com o gosto de cada um. Tá ok? Aqui, nesses dois últimos aqui, pessoal, More Trigger Options, não mexe. Tá, beleza? Voltando. Customize Circle Sidebar. App's and Shortcuts. Aqui, pessoal. Que é o mais interessante. Olha só. Aqui, pessoal, você pode estar selecionando todos os aplicativos, tá bom? Clicando aqui no mais. Olha só. Select All. Vai deixar selecionar todos os aplicativos. Ou, dentre todos, apenas alguns do seu gosto. Lembrando que, se selecionar todos os aplicativos, Ah, vai ficar pesado, vai ficar ruim. Não, não vai ficar pesado. Esse aplicativo, ele funciona como widget flutuante de aplicativos. Então, não tem problema com o peso de ficar lento e essas coisas. Tá bom, pessoal? Olha só. Vou dar uma demonstraçãozinha para vocês aqui. Coloquei um. E olha só ele aqui. Olha ele aqui. Que interessante. Tá vendo? Vou removê-lo. E olha só. E é isso, pessoal. O aplicativo muito bom. Ele é mega fluido mesmo. Tá bom? Aqui, pessoal, tem, ó. Selecionar Icon Pack. Tá? Eu deixei esse aqui para poder dar um... Dar um embelezamento mais nele. Ficar mais bonito. Mas se quiser, pode deixar aqui no default. Que vai ficar as cores normais dos aplicativos. Se você tiver algum pacote de Compack, tudo bem. Se não, deixa do jeito que está. Que está ótimo. Tá bom? Customize list, pessoal. Aqui, não precisa mexer. Tá bom? Aqui, kick settings. Também não precisa mexer. Outras customizações. Também não tem necessidade de mexer. Tá ótimo. E é isso, pessoal. O aplicativo é esse. Muito bom mesmo. Vou devolver a cor que eu deixei ele transparente como estava. E é isso, pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se gostou, dê like. Não gostou, dê like também. E se inscreva no canal. E ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Beleza? King se despedindo. Fiquem todos com Deus. E tchau.